Esse lago de Pedra do Cavalo, ele precisa, e aqui tem representantes do governo estadual, ele precisa que o governador Jerônimo, que embora não nascido aqui, é daqui de feira, morador daqui, casou-se com uma ferência, ele precisa liderar um processo de consórcios, porque, como eu disse, ele banha 12 municípios. É muito difícil que você tenha a possibilidade de fazer uma ação integrada sem ação do governo do Estado. O governo do Estado é quem deveria fazer inicialmente um consórcio com esses 12 prefeitos. Os prefeitos têm as suas máquinas das secretarias municipais de meio ambiente, de infraestrutura, de desenvolvimento econômico, e o governo do Estado tem órgãos como a CONDER, como a EMBASA, como o INEMA, enfim. É preciso que nós planejemos. Quando ouço aqui referências às minhas passagens pela administração pública, eu sempre me baseei na questão técnica. Eu acho que, com a técnica, com o planejamento, você tem o resultado político, o reconhecimento político, mas não dá para se fazer as coisas de forma improvisada, na base do achismo. É preciso, a partir de um diagnóstico, e o João Dias é extremamente importante pela memória, pelo histórico que ele tem, de todos os recursos hídricos e da questão ambiental de Feira de Santana, mas os governos têm também, sobretudo o governo estadual, a possibilidade de ter um diagnóstico perfeito do lago de Pedra do Cavalo, para, a partir daí, em uma ação conjunta com as prefeituras, poderem desenvolver ações que possam levar a benfeitorias na questão da irrigação. É preciso, e eu diria que a irrigação por gotejamento, não por aspersão, não é isso, João? A irrigação por gotejamento, porque nós não dependeríamos das chuvas para que pudessem ter ali uma produção de culturas durante todo o ano. A questão da piscicultura, que é preciso ser incentivada. É óbvio, tem pessoas, tem pescadores que vivem do lago, mas todo mundo sabe que de uma forma artesanal e com a sua experiência pessoal passada de pai para filho. Se você tem um planejamento, se você tem um estímulo, se você tem um financiamento, é óbvio que você vai ter uma produção em escala, e não apenas artesanal ou para a sua sobrevivência. Se você tem a condição de fazer um planejamento, esse lago tem um enorme potencial com relação ao lazer, ao entretenimento, ao desenvolvimento de esportes náuticos, a etapas de campeonatos, de canoagem, enfim. Há um enorme potencial nesse lago, absolutamente inexplorado. Obrigado.